A gente tá na parte de entrada aqui do evento e o que eu acho mais sensacional desse tipo de evento de games é que você vê uma galera de cosplay e tipo, eu não sei se é porque a gente tá nos Estados Unidos eu acho que provavelmente é por causa disso, aqui eles tem muita facilidade em conseguir montar muito cosplay foda, cara então tem uma galera com os cosplays, você olha e você fala, meu Deus e ao mesmo tempo tem as outras coisas que você fica tipo, como assim, velho? porque tipo, tá um frio do caralho, sei lá, tá mais, tipo, do que menos 10 graus e tem tipo, umas meninas que elas estão tipo, de shorts, cara, com as pernas de fora eu falo, mano, como que elas conseguiram chegar aqui? porque quando a gente tava entrando, tinham várias meninas que estavam tipo, com os shorts minúsculos andando no frio do caralho quando a gente saiu do hotel pra vir pra cá, foi ainda mais bizarro porque, mano a gente conseguiu andar, sei lá, tipo uns 10 metros, porque tava um vento que tava cortando a cara simplesmente então assim, você que é cosplayer e faz esse tipo de coisa, você tem meu respeito, viu? porque, cara, que frio, velho, que frio que tá nesse lugar último dia de Pax entendeu? último dia nesta belíssima feira estamos indo nesse momento comprar um jogo de cartas não é um jogo eletrônico como que você definiria o jogo do... é um jogo de treta ó, é o werewolf, é o nome do jogo como que você definiria o jogo do werewolf? farpas farpas mano, é simplesmente sensacional que a gente vinha mentira, ó, blasfemias, blasfemias, eu sou uma pessoa do coração, entendeu? Renato, Renato, assim, Renato, quem você é no jogo? então, eu posso me explicar aí, óbvio quem não fala Alain, fala, como que você definiria o jogo que a gente jogou ontem, do werewolf? bom, eu não tenho mais amigos eu não confio mais ninguém rolou, tipo, várias ameaças tipo, não, deletar o canal você deve ter vir jurando emprego jurando emprego, não, você vê, o jogo é tipo forehead absurdo e é o último dia, cara Agora as coisas estão em promoção, a gente está tentando inclusive pegar algumas camisetas e algumas coisas em um preço mais barato E eu quero achar esse joguinho, eu quero achar esse joguinho logo, a gente já consegue ver que tem bem menos gente aqui Mas cara, o evento é bizarro, porque tudo tem coisas absurdas aqui, como por exemplo os monitores, as televisões Eu fiz até um post comparando o preço das coisas e cara, é simplesmente irritido aqui, as coisas conseguem ter uma proporção muito maior Justamente por essa facilidade de conseguir coisas mais baratas cara, então eu espero ainda ver um evento nesse tipo, nessa ideia lá no Brasil Porque essas coisas não tem, e isso me deixa um pouco triste que a gente tem que viajar para tão longe para conseguir fazer uma imagem assim, para conseguir ver um evento desse jeito A gente passa aqui, não tem muita coisa, mas a gente passa aqui, não tem muita coisa, mas a gente passa aqui A gente passa aqui, não tem muita coisa de esportes aqui na Pax, cara, mas tem esse estande que está aqui atrás, vende algumas camisetas de time Tem uma camiseta da Immortals, que é simplesmente sensacional, não vou comprar porque está caro pra caralho, desculpa Immortals Mas um dia eu vou comprar, confia, eu ainda quero andar com o uniforme, até porque na cabine da Twitch tinha um cara da Immortals, não sei qual time que era, porque não era do DCS, senão eu saberia E cara, ele estava com um casaco da Immortals, tesão pra caralho, tipo, eu queria mesmo, cara Mas mano, é muito difícil você vir para esse evento e não querer queimar dinheiro, assim, eu comprei alguns dados, não comprei muita coisa aqui dentro E agora eu estou indo comprar o jogo que eu falei antes, que é o Werewolf, é um joguinho de cartas, mas é mais um party game Mas é um joguinho para você jogar com seus brothers em casa, e você ficar tipo, meu Deus, que coisa sensacional E tem uma área aqui que eu não filmei antes, eu vou filmar ela agora, porque cara, você tem ideia, quase todos os monitores estão ali São curved e tem G-Sync, cara, que é uma tecnologia nova, puta que pariu, mano Sério, imagina ter uma área como essa daqui em casa Mano, eu acabei de passar, mano, por um negócio de dados de RPG Eu fiquei feliz que eu não fiquei muito tempo lá, porque senão, tipo, fodeu, o que tem aqui do lado? Não é coisa de RPG, não? Ótimo! E eu comprei um negocinho para jogar dados, comprei alguns kits de dados, porque sim, qualquer pessoa que joga RPG não consegue ficar sem comprar coisas de RPG, cara Aqui tem umas lojinhas que são menores, são simplesmente sensacionais, cara, dá vontade de levar muita coisa Para, Vax, sério, para de roubar meu dinheiro, na moral, aqui é dólar, né, eu não sou rico, ajuda Fala, gente, essa cabine da Twitch aqui, Partner Lounge, exato, exato, com os parceiros e pessoas famosas como o Alan, veja Olha só, mano, e é o último dia, a gente já consegue ver bem menos, vou usar menos, porque eu acho menos uma palavra boa Bem menos pessoas aqui, olha aqui fora como é que dá Mano, essa foi a nossa participação na fax que rolou aqui em Mostro, cara Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acho que vai ter algumas outras coisas ainda Sobre o clima aqui, principalmente, sobre esse frio desgracento, entendeu, que chega fodendo até o talo aí Porque assim, a gente ir embora na terça, que a gente não vai embora mais, por quê? Porque vai ter tempestade de neve, é tipo, tempestade, tempestade de tempestade, que tempesteia mesmo, entendeu Vai estar, tipo, sei lá, com 35 centímetros de neve, tiveram que adiar nosso voo pra quarta-feira Pra gente poder ficar mais tranquilo e não morrer Mas é nóis, galera, espero que vocês tenham gostado Um grande abraço aí pra vocês e falou